Olá crianças lindas, mais um vídeo cheio de experimentos, experiências da tia Cris pra vocês Olhem que coisa linda, a dica está aqui Quem será que vem hoje dentro do pudim de gelatina? Se você já sabe, escreva nos comentários, aproveita e já dá seu joinha Porque tem gente que não está dando joinha, gosta, gosta, mas não dá joinha Gosta, gosta, mas não se inscreve no canal Fala pro papai, gente, pra mamãe inscrever vocês no canal Mais uma super experiência da tia Cris pra vocês E aí gente, olha só o que eu inventei dessa vez É o pudim de gelatina E de quem, de quem, de quem? Ah, vocês já estão vendo, então corre lá e escreve Escreve agora, de quem é esse pudim de gelatina Olha aqui embaixo, que legal que tá Gente, que lindo, olha que lindo Bom, se você quer que eu coloque o pudim virado aqui nessa forma azul Escreva assim, vira tia Cris E eu vou virar, e a gente vai cortar E vocês vão me ajudar, tá bom? Já escreveu? Escreveu sim? Então vou virar Rufi e os amores Bom, gente, a dica é a seguinte Sempre a gente tem que colocar a tampa em cima Pra depois virar Vamos lá Ai gente, eu não sei não Eu acho que não deu certo Ai, tô achando que não deu certo Olha aqui, ficou tudo meio grudado aqui E agora, bom, essa é a experiência A gente fica sabendo das coisas De qualquer forma, nós vamos libertar a patrulha canina dessa gelatina Então vamos tirar Tchan, 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 tchan Vamos cortar essa pizza Gente, que legal, que legal Ai, é gostoso brincar com isso, pessoal Olha só Nós precisamos libertar nossos amiguinhos Tchan, 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 as tartaruguinhas Pronto, já cortei vários pedacinhos Agora vamos pegar, vamos separar Primeiro a nossa querida amiguinha que vocês amam A Skye Ai, que linda a Skye Vai lá, minha fofa Sobe no elevador Marshall Marshall Que lindo, Marshall Vamos liberar esse menino Subindo Vai lá, Marshall Chase Chase Ai, que legal Que lindo o Chase Ai, gente Ele é tão corajoso Quem gosta do Chase Escreve Chase nos comentários Se o Chase é o seu preferido, tá? Qual for o seu cachorrinho preferido Você escreve o nome nos comentários Depois nós vamos lá olhar Subindo Pinguim 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 E quem está aqui? Nossa Vamos tirar essa gelatina aqui A Kate Uhul Vamos lá No banho na Kate, gente Então vai lá, Kate Escorregador pra vocês Sobe no elevador Gente, que legal Quem será que está aqui? Supercão Que lindo Supercão, gente Olha a máscara Capa Uhul Vamos tomar um banho Supercão E esse aqui O que será que tem aqui? Ai, gente Olha só Vocês estão reconhecendo? É o Cão Robô Que fofo Vai lá, Cão Robô Tomar um super banho Escorregador da Patrulha Canina Tartaruginha Tartaruginha Que gracinha Tem mais Tem mais Vou colocar todas juntas Que fofo Olha aqui, gente Olha aqui Ela está dentro da pedra Pedra de gelatina É modinha Vamos tirar Isso Que legal Vai lá com a sua irmãzinha E tem mais uma aqui Vamos ver se a gente consegue tirar Ai Olha aqui, gente Ó Uma pedrinha Que fofo Olha aqui Isso mesmo As três Subindo Olá 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 Raider você tem uma missão tão importante com os cachorrinhos né gente a missão dele é muito importante Zuma nossa olha quanta pedra que tem aqui no Zuma pedra de gelatina que cachorrinho maravilhoso Zuma e ele gosta muito de água unido nite salame minguê um sorvete colore o escolhido foi você nossa que pedrona e quem está aqui vocês já conseguem perceber a pedra está se dissolvendo é uma pedra de gelatina ai que legal que legal e surge Everest de dentro do gelo que linda que linda que linda mas olha como é linda essa cachorrinha gente é muito fofa e corajosa e agora gente que gracinha ai esse gatinho aqui é do desenho que o rubble foi lutar karatê vocês lembram ai que gracinha né vamos colocar no elevador olha que gracinha e agora quem tá faltando dá uma olhada ali gente vocês sabem o nome deles então escrevam nos comentários para a gente terminar o vídeo que legal da patrulha canina eu amo patrulha canina então vamos lá unido nite salame minguê um sorvete colore o escolhido foi você ai vamos tirar com todo cuidado ai quanta pedra quem será que vai surgir aqui quem será o que você escreveu nos comentários está torcendo está torcendo tchanam rubble que lindo nossa com seu equipamento olha aquele engenheiro que fofinho ai eu amo aquele desenho que ele fez aquela passagem para as tartaruguinhas gente vocês também gostam quem gosta deixa um like no vídeo tá vamos lá e por último quem ficou quem está aqui você sabe então escreva nos comentários vamos começar a tirar tchanam 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 roky haha que legal que legal vai pro elevador roky e depois tomar um belo banho de piscina com os seus amigos O Rock ama reciclar, não é, gente? Isso mesmo, a gente tem que reciclar Gente, olha só como ficou a nossa experiência Parece gelo, não é? Mas é gelatina, gelatina transparente Vocês gostaram desse vídeo? Quem gostou, deixa o seu like E é bem geladinho Ai, que legal Ai, é tão gostoso brincar assim com as mãos, não é, pessoal? Então agora, vamos colocar os personagens aqui no gelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, crianças, gostaram do nosso vídeo de hoje com a Patrulha Canina? Ah, essa experiência foi sensacional! Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e volte aqui todos os dias! Todos os dias, uma novidade para vocês! Beijo, tia Cris! Alala, mais um dia no Pet Shop! Hum, quantos animaizinhos para cuidar hoje! Vamos começar por esse gatinho! Vamos ver o que você tem, meu queridinho! Ah! O que foi isso? Oh, não! Que estoura é esse? Parece um curto-circuito! Está tudo pegando fogo! O que eu faço? Já sei! Isso é uma missão para a Patrulha Canina! Vou ligar para eles urgente! Alô? É o Ryder? Alô? Oi, Kate! No que eu posso ajudar? Oi, Ryder! É a Kate aqui do Pet Shop! Aconteceu um acidente horrível! Está tudo pegando fogo! Eu preciso da Patrulha Canina urgente! Oh, não! Pode ficar tranquila! A Patrulha Canina resolverá essa situação! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Patrulha Canina para o farol! Pessoal, o Ryder está chamando! É mesmo! O Ryder está chamando! Qual será a missão desta vez? Patrulha Canina, Patrulha Canina Sempre que houver problema Patrulha Canina, Patrulha Canina Vamos estaremos prontos Na décima e nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Olá, Patrulha Canina! Eu chamei vocês aqui porque eu tenho uma missão muito importante A Kate acabou de me ligar do Pet Shop E disse que aconteceu um acidente E está tudo em chamas por lá Marshall, para essa missão eu vou precisar do seu carro de bombeiros Preciso que você resgate as crianças e apague o fogo Pode contar comigo! Chase, preciso que você cuide do trânsito até os filhotes chegarem lá E também isole a área para não haver perigo O Chase está no caso! Rocky, preciso que você repare os danos causados pelo fogo com materiais recicláveis Não perca! Reutilize! A Patrulha está com tudo! Que bom que vocês chegaram! Está tudo pegando fogo! Rápido, pessoal! O local já está isolado! Pode vir, galera! Agora é com você, Marshall! Miau, miau, miau! Miau! Calma, pessoal! Eu vou resgatar vocês! Preciso que vocês venham comigo! Já resgatei os filhotes! Agora só falta apagar o fogo! Preparar apontar água! Oh, não! Que bagunça! Isso é um trabalho para o Rocky! Prontinho! O Pet Shop está novinho em folha! Tudo com materiais recicláveis! Muito bem, Patrulha Canina! Mais uma missão completada com sucesso! Parabéns! Uh, 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 uh! Legal! Uh, uh, uh! Muito obrigada, Patrulha Canina! Não sei nem como agradecer! Que tal um lanchinho? Legal! Uh, 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 uh! Hum, nyam, 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 nyam! Que delícia! Uh, uh! É isso aí, galerinha! Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de se inscrever no canal! E comente aí embaixo nos comentários! Patrulha Canina! Pra gente saber se você gostou do vídeo! E até a próxima missão! Tchau! Uma grande nevasca atingiu a cidade da Patrulha Canina! Oh, não! Um ônibus escolar acaba de ficar atolado na neve! Oh, não! Estamos presos na neve! Só a Patrulha Canina poderá nos ajudar! Alô, é da Patrulha Canina? Alô, é o Ryder! Ryder, eu estou ligando do ônibus escolar! Acabou de acontecer um acidente aqui na pista! O ônibus está entalado na neve! Oh, não! Que situação! Não se preocupe, minha senhora! A Patrulha Canina está a posse para ajudar! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Preciso que sejam rápidos! A nevasca está aumentando! Eles estão indo para aí o mais rápido possível! Patrulha Canina, para o farol! Rumble, pega essa bola! Boa bola, Skye! Eu vou escorregar! Pessoal, o Ryder está chamando! Para o farol! Patrulha Canina, queremos mais! Olá, Patrulha! Como vocês perceberam, uma grande nevasca atingiu a nossa cidade! Inclusive, tem um ônibus escolar preso em uma das rodovias! Eu vou precisar da ajuda de vocês para essa missão! Oh, não! Conte conosco, Ryder! Para essa missão, vou precisar de você, Everest e Rubble! Te andam nevando e já estou chegando! Rubble está a postos! Olha lá! A Everest está chegando! Não se preocupe, pessoal! Eu e o Rubble vamos tirar vocês daí! Ele já está a caminho! Fiquem tranquilos, pessoal! Rapidinho, eu escavo essa neve e libero a passagem! Eu te ajudo, Rubble! Estou quase conseguindo! Agora só um escurrãozinho! E não é que a Patrulha conseguiu tirar a gente daqui! Legal! A neve não é tão ruim assim! Muito obrigada, Everest e Rubble! Vocês são os melhores filhotes do mundo! Muito bem! Patrulha mais uma missão completada com sucesso! Eu estou doida para brincar na neve! Legal! Uhul! Eu amo neve! Legal! Eu não estou sentindo os meus pés! Que divertido! Muito bom, pessoal! E se você gostou do vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e de clicar no sininho para receber as notificações! Até a próxima missão! Tchau! Clique para assistir mais um vídeo legal! E na bolinha para se inscrever no canal! Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto